Converso com a empresária Graziella Monforte de Souza Pinto Mas antes quero mostrar para vocês essa roupa linda da Francine Modas Pois é, a Francine trabalha com jeans especializados, de cintura alta Modelos exclusivos que vão do 38 ao 56 E com várias marcas muito legais Core NutriSport, Jarmode, Rubinela Muito mais jeans que esse jeans aqui Então dá uma passadinha lá se você quiser Tanto uma roupa mais esporte quanto uma roupa de gala Porque ela também veste mães de noivos e madrinhas Eu tenho certeza que você vai achar alguma roupa muito legal para você Não se esqueça, Francine Modas Graziella, nós estávamos falando do bronzeamento feito por jato Qual é a diferença dele e do Magic Tam? O bronzeamento a jato não tem absolutamente nada a ver com o Magic Tam, Mônica O bronzeamento a jato é um sistema antigo Certo Onde um aparelho chamado aerógrafo Ele pulverizava de forma local Uma loção autobronzeante que normalmente continha tinta Então a cliente além dela ficar por 30 minutos aguardando a aplicação Ela esperava por mais 30 minutos no processo de secagem E ela terminava com o resultado indesejado Porque devia manchar tudo E a pele ficava alaranjada Sim Além da tinta, acaba manchando a própria roupa da cliente E a pele acabava também ficando manchada Magic Tam, por ser um produto 100% natural A cor fica uniforme Ele é aplicado em 30 segundos, como eu lhe falei Secagem em mais 30 segundos E ele acabou tendo adesão de pessoas de formação de opinião Sim No mundo inteiro Como Gisele Bündchen, Paris Hilton Em São Paulo a gente já conhece muitas pessoas da mídia que também fazem Cristiana Arcangeli, que inclusive era proprietária da Fitoervas Quer dizer, é um produto muito seguro E eles investiram muito em tecnologia também de aplicação Que isso é super importante É, a união da tecnologia da aplicação com o produto, né Com registro na Visa, FGA e 100% natural Essa conjunção desses dois fatores Transformou isso em uma aplicação perfeita Agora eu vou pedir pra Flavinha colocar fotos que nós temos da Shape Que eu queria que você aos pouquinhos fosse comentando Falando um pouquinho E aí, conta pra gente Essa é a nossa banheira de calacioterapia O que que é a talacioterapia? A talacioterapia é um banho de imersão Onde 96 jatos provocam uma drenagem linfática no organismo Que delícia que deve ser isso, meu Deus do céu Então faz bem a saúde, porque drenos líquidos acumulados do organismo Além de ser um momento muito agradável Porque a água muda de cor Então trabalha a cromoterapia também Além do relaxamento, são colocadas algumas ervas na água Que também provocam uma sensação agradável Os homens gostam muito desse tipo de tratamento, inclusive E quando nós temos noivas e noivos, a gente acaba até direcionando as noivas Elas gostam de um momento mais romântico, fazem nosso banho de ofuro E os noivos geralmente optam pelo banho de talacioterapia E essa massagem? Essa é uma sessão de massagem Nós temos também uma diversidade de massagens na shape Então massagem indiana, relaxante, anti-estresse, gordura localizada Com todo um acompanhamento São tipos de massagens dos mais diversos que nós fazemos na clínica Isso é muito bom, né? Muito importante porque elas drenam também Vocês fazem drenagem linfática também? Bastante, muita drenagem linfática Drenagem linfática manual, drenagem linfática por aparelhos Oh, que legal Olha o espaço Esse espaço seria o que? Do Florentinos? Esse espaço é o Florentinos Que graça Vão ser servidas as refeições, refeições balanceadas É um encontro com amigos também Parece uma casa de boneca muito lindo As pessoas se reúnem para bater um papo Onde os clientes dão uma brecha no corre-corre do dia a dia E é tão importante isso, não é verdade? É bem agradável Aí a fachada A fachada da clínica Ela fica ali na Firmino Barbosa, né? Na Firmino Barbosa, perto da Azevedo Sodré Bem próximo à Azevedo Sodré Tá muito bonito Um local que já por si só já transmite uma sensação muito gostosa Uma região muito arborizada De muitas lojas, o comércio cada vez mais crescendo nessa região, não é, Mônica? Com certeza E esse banho? Esse então é o banho de Ofuro Essa foto é de uma noiva que estava fazendo um make-off Uma foto para um making-off Que legal Então com pétalas nós servimos também um chá relaxante E essa? Essa é uma máscara de ouro Que nós aplicamos em estética facial Em ouro? Como assim? É uma máscara de ouro Que tem umas propriedades também nutritivas Umas propriedades rejuvenescedoras Que legal E a nossa estética facial agora também trouxe Falando nisso, um aparelho novo Chama Dermo Scoop E tem tido uma adesão muito boa Por parte dos nossos clientes Que trabalha para remodelar o contorno, né? Sim, seria uma plástica natural Olha, Mônica, as clientes que fazem justamente ouvem esse tipo de comentário Perguntam Você fez uma plástica E na verdade, puxa, que bom que nós temos esse avanço da tecnologia Hoje em dia há muitas formas da gente melhorar a aparência Sem precisar partir para uma cirurgia, vamos dizer assim Que a gente chegue a ela no momento que for realmente aconselhável Claro Mas até que ela chegue A gente tem tantos recursos hoje em dia, não é Mônica? Que a gente pode se utilizar para isso Você acha que os homens, né? Porque, assim, as mulheres normalmente são vaidosas Mas e os homens? Estão mais vaidosos? Bastante Os homens, eles estão mais vaidosos E eles quebraram esse tabu de que tratamento estético é só para a mulher A nossa clientela masculina é bem grande Eles convivem muito bem no ambiente com as mulheres Eles gostam disso Porque se sentem à vontade E hoje em dia eles se tratam muito Porque eles sabem que o próprio mercado de trabalho exige isso deles Hoje uma aparência saudável Uma aparência bonita É praticamente uma obrigação Para os homens, inclusive Sim, sim, é importante, né? E por que não fazer? Então eles se sentem bem Eles fazem limpeza de pele Eles frequentam muito a podóloga Porque o corte adequado das unhas Também facilita no dia deles O dia a dia deles Com as mesmas calçadas apertadas Massagens relaxantes Para o estresse do dia a dia Eles se cuidam muito, Mônica Sem preocupação alguma Eles fazem bronzeamento Nada excessivo Muito pelo contrário Algo que transmita bem-estar E que dê uma aparência mais jovem, mais saudável E acho que é isso mesmo A gente tem que cuidar Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos Quem é que vai fazer isso? É verdade, Mônica Bom, vamos falar mais daqui a pouquinho E agora